Somos mais que vencedores por aquele que nos amou Deus te abençoe querido Que possamos ter um ano abençoado na presença dele Aleluia! Brilhará para o que crer Uma luz ao amanhecer Pois o sol me aquecerá Deus te abençoe O meu coração com Jesus se alegrará Pois a noite ela terminou Toda a lágrima Deus te abençoe querido Esquecendo o que ficou pra trás E crendo E olhando pra Jesus Brilhará para o que crer Uma luz ao amanhecer Pois o sol me aquecerá E o meu coração com Jesus se alegrará Pois o sol me aquecerá Pois a noite ela terminou Toda a lágrima Deus te abençoe querido Se esquecendo Do que ficou pra trás E olhando pra trás E olhando pra Jesus Deus te abençoe querido Oh, 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 oh Virará para o que crer Brilhará para o que crer Uma luz ao amanhecer Pois o céu me aquecerá E meu coração com Jesus se alegrará Pois a noite ela terminou Toda lágrima nos enxugará Se esquecendo o que ficou pra trás E crendo e olhando pra Jesus Brilhará